Tive uma vida muito boa, mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória com o piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chegue lá, de alguma maneira você chegue lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Últimas curvas para Ayrton Senna, ele vem pela subida. Mihaly Hidazi aguarda com a bandeira quadriculada. Aí vem Senna na reta, é o final da prova, Ayrton Senna na ponta dos dedos, Ayrton, 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 Senna do Brasil. Ayrton, Senna do Brasil. Ele pede a bandeira, mas não repete o ritual. Olha aí, Estor Senna, vai a luz. Pura arquibancada Interlago. Na hora certa, de quando ela voltou, comemos carro. Senna levou no braço, fez a ultrapassagem. Próximo! 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 Legenda Adriana Zanotto